Música Fala galera, fala seus top, tudo e vocês? Eu sou o Vitor e hoje dou mais vídeo de... Eu não sei o que eu ia falar, mas beleza galera Beleza, esse é o seguinte vídeo de hoje Vai ser o seguinte galera Eu tava querendo gravar um negócio aqui muito louco Que sábado, agora, sábado, sábado, sábado Vai ter meu aniversário É, é sério galera Então eu não vou deixar que eu muito gostei, muito gostei Então, clica no meu gostei Se inscreva no meu canal, galera Eu vou se inscrever, então Se inscreva, ative as notificações Vai saber todos os vídeos novos Então galera, fica ligado, meu aniversário Beleza, ele vai sair Então, por favor galera, vai, passa lá E me ajuda galera Que nem eu não acho que poderosa Se quiser o gravo galera O gravo, o fãs de pijama que vai ter Eu não sei se vai ter aqui ainda Mas esse aqui meu amigo vai vir Belezinha Então galera, é isso mesmo Por favor, me ajuda Olha só o que eu tô vendo galera Tá chegando que tô brincando Mano, não tô enxergando nada Beleza, olha lá gente Tá funcionando Menina, eu não acho que poderosa Menina, eu não tô dormindo Eu não posso apontar a luz pra lá Mas beleza mano, é isso velho Por favor, me ajuda Muito like Por favor, me ajuda Um outro dono aí galera É, passa no último link da descrição Vai tá o canal do meu amigo Então vai lá, passa lá E me ajuda Ajuda ele né A chegar hoje Os 20 e 10 Nossa, parabéns 20 Belezinha galera Então eu vou fazer vocês E ó Galera, se liga Amanhã Amanhã não Sábado Vai ter meu aniversário Belezinha galera Então galera Eu vou postar muito vídeo Naquela hora Belezinha Então Eu vou fazer vocês Valeu Ah, eu tô postando meio difícil Falei Só que no caso Esse fato tá pegando muito Então eu vou ver que tá Dando de ruído Falei que tá travando muito Se eu conseguir agitar Eu gravo direto Falei Beijinho galera Eu vou fazer vocês Valeu Tchau